Fernando Zor faz jantar especial para Maiar A reprodução Instagram Fernando Zor e Maiar assumiram recentemente o namoro e desde então não se desgrudam mais, neste domingo, 31, o casal convidou alguns amigos para jantar. E o responsável pelo menu foi o sertanejo, que faz dupla com Sorocaba, para a alegria dos fãs do casal, Maiar agravou o momento em que o amado cozinhava em frente ao fogão. Quero dizer que na minha geração os homens que vão para a cozinha. Homem bom só presta se for cozinhando. E você sabe se um homem é bom de cama se ele tiver uma sensibilidade na cozinha, brincou ela, em seguida, a cantora apareceu com o prato de risoto pronto e afirmou, amor enche barriga, sim, a noite terminou com os dois deitados juntinhos na cama e Maiara reclamou do barulho ao gravar Fernando ouvindo música alto no celular. Gente, como é que dorme? Questionou ela, confira, por caras digital atualizado ontem, às 11 horas e 6 minutos. 316.666, 2 de abril de 2019 0 horas 57 minutos e 46 segundos mais conteúdo sobre, Fernando Zormaiara e Marisa Sorocaba.